Eu vim andando só, pesando pó da dura estrada Eu vim em solidão, na aflição da caminhada Até que pela fé, eu encontrei Jesus, eu encontrei Vi Jesus, Jesus me viu e me lembrou Salve, diga Eu vi Jesus, Jesus me viu No mesmo instante, me retiniu Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar De emoção E desde então, posso dizer Quem Cristo me salvei E foi 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 assim Que um dia em mim Raiou o dia O dia em que na cruz Eu fiz Jesus Em agonia Por mim Estava ali Ao pé da cruz Tão pobre Tão pobre E cadou Foi ali Ali na cruz E cadou E cadou Salve Salve, 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 salve Eu vi Jesus Jesus me viu No mesmo instante Este mil Jesus me fez Sorrir e cantar Me fez chorar Te eboçar E desde então Posso dizer Que Cristo me Salve Eu vi Jesus Jesus me viu No mesmo instante E este mil Jesus me fez Sorrir e cantar Me fez chorar Me reforçar E desde então Posso dizer Salve 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 Pai de adoração Senhor Enche nossos Tratos Pai De adoração Enche nossos Tratos Nosso coração De amor O Senhor O Senhor te sustentou Neste ano De 2022 Quantas lutas vieram Quantos livramentos O Senhor tem dado Para você De repente De repente um infarto Que você nem sabe Que já estava Que já estava Que já estava Acontecer E o Senhor Com seu poder Oh meu irmão Ele empolou A sua veia Ah meu irmão Em nome de Jesus Aquela veia Que estava destruída O poder de Deus Manifestou Através da vida Dos nossos líderes Missionário L.X. Soares Pastor Jair De amor Campos Orando pela igreja Orando pelas nossas vidas Fortalecendo-nos Através da palavra Oh Pai Nós queremos agradecer Ao Senhor Pela nossa igreja Nós queremos agradecer Ao Senhor Pela nossa liderança Pelos pastores Oh Pai Que tem dado a vida Pela Tua igreja Senhor Cada membro Que vida Jesus Com poder Com chão Com graça Restaurando o casamento Aquele casamento Que está destruído Chegando ao fim Mas Deus Ele é poderoso Para levantar Restaurar Creia meu irmão Que poder de Deus Virá sobre a sua vida Em nome de Jesus Isso Vai abençoando A sua vida Vai abençoando A sua casa O seu ministério Oh Aleluia Nós te adoramos Oh Pai Nós glorificamos O teu santo nome E sabemos Oh Deus Que sem Ti Nós nada podemos fazer Pai Abençoa os nossos jovens Abençoa Senhor Meu Deus Todos aqui Em nome de Jesus Levanta as suas mãos O mais alto que você puder E você vai cantar Do forte Oh eu vi Jesus Eu vi Jesus Jesus me viu No mesmo instante Em quem te viu Jesus me fez Sorriu e cantar Me fez chorar De emoção E desde então E desde então Posso dizer Que estou a ouvir Salvei A igreja eu vi A igreja eu vi Jesus 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 Diga isso No mesmo instante Jesus me fez Jesus Sorriu e cantar Sorri 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 Me fez Me fez Me fez chorar E desde então E desde então E desde então Posso ser Adore ao Senhor Adore ao Senhor Gilead Adore ao Senhor Gilead Isso Pode aplaudir Amém Nós queremos te ver nesta reunião Nós queremos contemplar a manifestação do teu amor, do teu poder Este povo está aqui porque quer de ti, pai Último dia do ano, últimos momentos de 2022 Quantas lutas para alguém Quantas adversidades para outro Mas vitória sempre é para o teu povo A tua palavra diz que o Senhor sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus E até quando parece que perdemos, ganhamos Então, pai, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus Venha, Deus, a tua unção sobre a igreja que ora Venha, segura uma unção de poder sobre o teu povo que está orando nesta hora Pelo Brasil e pelo mundo o povo se encurva diante de ti Se prostra aos teus pés, ó Criador, ó Sábio, ó Construtor do Universo Venha com a tua bênção, venha com a tua unção Venha com a manifestação da tua graça, do teu amor Eu quero a tua luz brilhando, Senhor, na vida de cada pessoa que ora comigo Na vida de todos os membros desta congregação Para que sejam testemunhas do teu amor Oh, creia, creia que algo bom vai acontecer nesta reunião para você Creia que algo bom Deus preparou para este momento Ah, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas Oh, o Senhor é a tua força, o Senhor está contigo O Senhor está te renovando nesta hora Levante as mãos e diga, Senhor, obrigado pela tua presença no nosso meio Amém Glória a Deus Bem-vindo Podem sentar, por favor O Senhor é a tua força, o Senhor é a tua força